Aí pessoal, beleza? Todos vocês que nos acompanham aqui pelo YouTube Bem-vindo aí ao nosso trabalho que a gente vem fazendo Que é de informar a BR-319 Estamos aqui na ponte do Rio Novo, a galera trabalhando aqui Fazendo aqui a ponte Estamos aqui com imagem exclusiva, hoje 6 de fevereiro de 2024 Trabalho só na mãe, que a galera está fazendo aí A ponte estava muito ruim, a situação dela Eles estão fazendo daqui, começando daqui, sentido Manaus, Porto Velho Beleza? Acompanha aí o que a gente vai estar passando para vocês aí Toda a informação aí desse trabalho Aqui a imagem é bonita, pessoal Já tomei banho ali Já tomou banho ali, ainda há pouco Ah pessoal, rapidão, enquanto ele não termina ali Eu vou passar um negócio para vocês aqui Fica no vídeo aí, galera, não sai não Se puder já se inscreva aí no nosso canal Deixa aí o seu joinha Tá bom? Vai para esse lado Só o seguinte A nossa câmera que a gente faz aqui os vídeos Essa GoPro aqui, ela Deu aí um problema Tá? Aí ó Bora ver se vai aparecer agora Ainda pouco estava aparecendo Ela mostra que está filmando e tal Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Ela vai Ela vai travar Até ela vai começar a ficar doida Ainda pouco eu estava fazendo vídeo ali pelo Instagram E aí ela ficou Está gravando por enquanto Aí é como ela ficou Travou Entendeu? Já formatei ela Desde quando eu saí de realidade Que ela está assim Entendeu? Já fiz um bocado de coisa aqui Não deu jeito não Ó Toda travada Infelizmente está acontecendo isso E agora eu estou aqui filmando com o telefone Entendeu pessoal? Então Vamos para ali E é isso Estou tendo essa dificuldade agora Né? Com essa câmera E Travou Pois é Então é o seguinte pessoal Se vocês Puderem ajudar a gente Comprar uma outra câmera Eu vou agradecer muito Porque Com o telefone A gente vai conseguir fazer aí alguns vídeos Só que quando estiver parado Porque quando estiver em movimento Não tem como filmar com o telefone E se conseguir vai ficar uma imagem muito ruim Né? Então A gente vai precisar de apoio Beleza? Se você quiser nos ajudar Sei que é chato, né? Mas Trabalho O que a gente vem fazendo A gente vem fazendo Por conta de Ajuda Doação aí De quem gosta aí Do nosso trabalho De quem Passa pela BR319 Então se você quiser nos ajudar Tá nos ajudando É... Vou tá deixando aqui o Pix Tá bom? Porque A gente precisa A gente precisa aí Pegar as imagens É... Eu desde já agradeço Muito mesmo Tá bom pessoal? Uma câmera dessa aqui Tá em torno De dois mil e... Quinhentos Dois mil e setecentos reais E não é baratinho não E essa câmera aqui Já aguentou mais de dois anos Setembro Ela vai fazer Três anos Foi em... Foi em... Quase no meio do ano De dois mil e vinte e um Vinte e dois É... Isso mesmo Beleza pessoal? Então vamos dar uma força Pra nós aí Porque A gente já não Daqui pra Manaus A gente já não vai mais conseguir Fazer vídeo Entendeu? Vamos parar em algum canto E postar vídeo pequeno Pelo Instagram Facebook Essas coisas Beleza? Vamos lá Vamos ali pra cima Mostrar ali o trabalho Aí pessoal Estamos aqui na ponte Olha ali A gente vai só até aqui mesmo Não vai muito longe não Porque manter a distância Da galera que tá trabalhando aí Né? Qualquer coisa A gente tá bem longe Positivo Tarde muito bonita aqui Olha como é que tá o céu aqui Pra cá sentido Porto Velho Pra cá sentido Manaus Pessoal quem puder Se inscreve no nosso canal Deixa aí o seu joinha Deixa o seu comentário Tá bom? Isso ajuda muito aqui O nosso trabalho Beleza? Aí ó Pessoal já Antes pra quem não conhece Eu trabalhava Fazendo aqui Essa situação aqui também Trabalhava no muco Trazendo madeira pra cá Pra esse ponte Tá balançando a ponte Também um trem Um trem desse aqui Em cima 22 toneladas aí Aí ó Vocês tão vendo É a ponte balançando Isso aqui é 22 toneladas E aqui o cara não pode O cara tem que ser bom Da PC Pra não ficar Fazendo um giro aqui em cima Entendeu? Tem que vir retinho Só na mão Porque se não Pode dar problema Né? Até a pouco a gente vai pra ele Se ele vem pra cá Eu vou sair do meio Aí pessoal Vim aqui mostrar rapidão Já tô voltando de novo Só pra vocês verem aí O trabalho que tá sendo feito O cara foi ali Deixar as máquinas Né? As madeiras A gente Pra mostrar mesmo aí Vamos sair daqui Ficar longe da galera Que tá trabalhando aí Solzão Solzão tá quente Hein pessoal Solzão aqui Tá dando a hora demais Graças a Deus Tá todo mundo passando aí Na BR Vários carros pequenos passando Caminhonete Carreta Tá todo mundo aí Cruzando a rodovia Vai O parceiro tem que ir só na manhã Não tá lento É isso pessoal Vou ficar por aqui Outra hora a gente volta aí Com mais vídeo pra vocês Mais informações Tá bom? Não esqueça Quem puder ajuda aí O nosso trabalho Vamos ajudar a comprar aí Uma câmera né Pra gente fazer Nossos vídeos Todo dia Vamos deixar a galera aí Trabalhando Vamos agora atrás De enviar esse vídeo Aqui pra vocês Tá bom? Exatamente 13 horas e 49 minutos Tá? 6 de fevereiro Aí ó Ali tá A nossa guerreira Juma Que nos leva aí Pra fazer As viagens Ajuda nós aí Nos vídeos Tá bom? Conto com a ajuda De todos vocês aí Pra gente continuar Esse trabalho aqui De formação Beleza? Agora vamos ver aí Como é que tá essa cela É Coloquei aqui um papelão Galera Pra ajudar um pouco Porque senão Não aguento Beleza? Valeu Tamo junto E até outra hora Valeu